Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui na saga da montagem do motor do focão. Basicamente esse vídeo vai se dividir mais ou menos em três partes. Essa primeira parte aqui pessoal, eu vou mostrar para vocês o estado da bomba d'água e a válvula hemostática e o que a gente está fazendo aqui para poder fazer essa troca, beleza? Então assiste o vídeo até o final, se tiver alguma dúvida deixa nos comentários, se tiver alguma sugestão também deixa nos comentários, não esquece o like. Bora! Bom, estamos com o focão aqui, tripézão, caixa ferramenta. Vamos ver se a gente consegue tirar a bomba d'água velha hoje, que é a nossa meta. Botar a bomba d'água nova, botar o cabeçote e dar o aperto do cabeçote para a gente colocar o motor no suporte ali no canto ali, beleza? O cabeçote já está aqui, botei ele aqui dentro. Está aqui embaladinho, vou trazer para a luz para mostrar para vocês, tá? Tem que trocar esse pneu também, murchou, senão esse carro fica impossível de empurrar, porque ele é bem pesado. Vou ter que empurrar ele um pouco aqui para trás aqui, para a gente poder mexer. Estava pensando galera em pintar a válvula hemostática, já que eu já comprei ela de metal, pintar ela de preto. Só que eu acho que não vai rolar, porque eu tenho que esperar secar e tal, e eu já queria já montar o cabeçote com a válvula parafusada no lugar. Então vamos ver aqui o que a gente vai fazer aqui, beleza? Então vamos ver o cabeçote. Bom galera, está aqui o cabeçote, certo? Então foi trocado os retentores de válvula e as guias de válvula, então foi desmontado, tirado o comando, certo? Comando segundo meu amigo Marconi da Rietífica, falou que está ok, certo? E aí foi feita a limpeza, certo? Aqui, deixei o suporte no lugar, e nós vamos colocar a válvula hemostática do lado de cá. Beleza pessoal? Estava embaladinho, né? E agora a gente vai começar os trabalhos aqui. Bom galera, já é outro dia aqui, seguindo a saga aqui do focão. O que a gente já fez aqui? Fizemos a limpeza da polia, certo? Mostrei para vocês. A polia está limpinha, certo? Abrimos aqui a colinha aqui da Elwing, que é aquela mesma cola black da Loctite, certo? Dizemos que aguenta aqui 315 graus, né? Então a cola deve ser boa, né? Ela é preta também. E a gente vai usar essa cola pessoal, para a gente poder... É só dar um reforço aqui na bomba d'água, certo? Você vê que a antiga tinha um pouquinho, certo? Porque não dá para confiar 100% na junta não, tá pessoal? Até porque a junta que vem, essa junta de papel, a gente vai deixar a junta original lá, no lugar, que ela é de metal, e vamos só dar um reforço em volta aqui. Como está aqui, a gente vai reforçar um pouquinho aqui, botar um pouquinho a cola aqui, tá pessoal? Para poder não dar risco de vazamento da bomba, certo? Então, o estado vocês já viram aí, já mostrei para vocês. E o que a gente vai fazer também agora, pessoal? A gente vai usar esse descarbonizante aqui, ó. Está afim, que também tem esse Dakar 80 aqui também, e tem vários aqui. A gente vai fazer o quê? Vai dar uma descarbonizada na cabeça dos pistões aqui, tá pessoal? Deixar dar uma limpada, certo? Já que a gente vai montar o cabeçote, novinho e tal, pá. Então, nós vamos descarbonizar, vamos gerar um motor ali embaixo, e vamos subir os pistões aqui das extremidades. 1 e o 4 limpar, depois o 2 e o 3. E nós vamos usar ali um estiletezinho para dar uma raspadinha de leve aqui, para deixar o bloco retinho. Apesar que o bloco, pessoal, está limpo, tá? Isso é só carbonização mesmo da queima do combustível. Porque eu uso mais gasolina, entendeu? E aí, geralmente, o motor fica meio sujo mesmo. Beleza? Então, é isso. Está ali a junta, que é da E-Ring também, ela é de metal, tá pessoal? Ela não é aquelas de amianto, certo? Acredito eu que é uma junta melhor, né? Mais reforçada, é da linha... Mais ou menos, segue da linha original, que é de metal também. E é isso aí. Vamos botar agora a máquina no tripé e vamos meter a mão na massa aqui. Ah, é outra coisa, pessoal. Nós vamos também parafusar a válvula termosática nova no cabeçote, tá? Já vai botar o cabeçote com a válvula no lugar. Porque é meio chatinho esses parafusos aqui. Então, a gente não vai tirar o sensor aqui e botar na válvula nova. Bom, galera, vamos botar aqui agora a válvula termosática, certo? De metal, como eu mostrei para vocês. E a ideia é já montar aqui... Para justamente a gente fazer os apetitos, porque esses parafusos aqui são bem chatos, tá, pessoal? Para fazer no local. A gente vai botar alguns parafusos aqui de suporte. Todos eles têm o mesmo tamanho. A junta é nova, tá, pessoal? A única coisa que não vem com a válvula termosática, pessoal, é esse sensor aqui de cima que eu tirei da outra válvula que eu comprei completa, há três anos atrás. E a válvula não estava nem ruim, não, tá, pessoal? Mas o problema é que eu fui soltar uma manguena e ela quebrou. Essa manguena que ela foi soltar e quebrou aqui, né? Está bem aqui em cima, ó. Aí eu já aproveitei o óleo, já queria pôr o óleo de metal mesmo. E aí fica uma solução meio que definitiva, pessoal. Eu ouvi dizer que em alguns locais que a válvula termosática de metal ela dava uma alteração de pressão da água, né? Agora, não sei se isso é verdade, a gente vai testar aí com o tempo aí. Mas o fato é que a gente não vai ter mais aquele problema crônico de passar um tempo, o plástico ressecar, começar a trincar e vazar água. Isso não vai acontecer mais. Certo? Vamos apertar meio que por igual aqui, tá, pessoal? Pra poder a juntinha sentada melhor forma possível aqui. Então, vamos lá. Eu ia até pintar essa... Salvar uma termostática de preso, pessoal, aí. A máquina... Não vai compensar muito. Outra coisa que eu quero fazer, pessoal, também apertar esses parafusos aqui do... Do coletor. Percebi que tinha alguns parafusos um pouco folgados a última vez que eu troquei ela dentro do coletor escape. Só que a posição ali do... O cabeçote parafusado no lugar é meio ruim. Eu vou dar uma conferida no aperto deles. Bom, galera, então é isso. Já fizemos os apertos. Vamos montar o cabeçote, mas a gente vai ficar para um outro vídeo. Beleza? Esse vídeo era a ideia, era mostrar o problema, mostrar os desafios aqui. Nós vamos dividir por partes, como eu falei no início do vídeo. Então, até os próximos vídeos aí. Onde a gente vai estar falando só da bomba d'água, aperto de cabeçote, retirada de cárter. Sim, nós vamos tirar o cárter, fazer uma limpeza no cárter desse cárter aqui. Beleza? E deixar tudo aí da melhor forma possível. Beleza, galera? Então acompanha a saga aí e até o próximo vídeo. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho